Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! No vídeo de hoje um oferecimento do podcast 2 horas e 59 dos meus amigos Yuri Gomes, Jones, Chardozim e Ângelo Melo. Escutem nas plataformas digitais, eu escuto no Spotify e curtam também o Instagram do podcast. Façam seus comentários para que possam ser discutidos assuntos de seu interesse. No vídeo de hoje mostro a sequência do Circuito Municipal de Corridas de Rua de 2019 em Passo Fundo, a terceira etapa que ocorreu agora, domingo, dia 27 de outubro de 2019. Curtam o vídeo com as chegadas e as premiações dos atletas vencedores. Se vocês gostarem, curtam o vídeo com seus amigos nas redes sociais, peçam para que eles se inscrevam no canal, se inscreve também, deixe seus comentários sobre os assuntos e novos vídeos que você gostaria de ver no canal. Um abraço a todos, bons treinos, corre professor! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau!